Oi, tudo bom pessoal? Então, depois de muito tempo meio sumidinha e eu tava tendo uns problemas particulares, alguns problemas com a internet, eu fiquei algum tempo sem postar vídeo, mas agora eu tô com muitas ideias, já coloquei várias coisas que eu tinha nesse meio tempo no papel e agora nós vamos colocar tudo em prática. E pra começar, eu queria começar uma série nova aqui, que vai se chamar 3 em 1, onde eu vou dar 3 dicas de alguma coisa e espero que alguma delas sirva pra vocês, ou alguma, ou duas, ou as três, se possível. Hoje nós vamos começar com o 3 em 1, com o assunto organização, onde eu vou ensinar pra vocês, assim, a reutilizar alguma coisa que vocês têm em casa pra organizar o espaço de vocês, seja ele do quarto, do que for. Vem comigo? Bom, o tema número 1, como vocês estão podendo ver aí na tela ao lado, é uma dica da gente pegar, precisamente aqui no sul, principalmente em Curitiba eu tenho muitas botas e eu tinha um pouco de dificuldade em armazenar elas, sempre tentava guardar e armazenar as próprias caixas que vinham pra não estragar a bota e não acabar criando, quando você guarda, acabar criando aquelas dobras e estragar. Então, com isso, eu aprendi que eu podia pegar pedaços de isopor, ou daquele isopor que vem, por exemplo, quando você compra uma lesão, quando você compra algum produto que vem, você corta, adapta esses isopores e coloca dentro da bota, fazendo exatamente o volume que ela precisa e assim você armazena ela sem estragar as suas botas. A dica número 2, é uma dica bem legal também pra gente armazenar e organizar as nossas bolsas. Eu, como uma super fanática de bolsas, tenho muitas bolsas, e também tinha alguma dificuldade em armazená-las, sem que elas também criassem aquelas dobrinhas quando fosse guardar ou alguma coisa assim. Então, pra isso, eu pego, como eu faço muita encomenda, compro muita coisa, eu coloco dentro das bolsas, até a gente põe em algumas vezes lojas, algumas coisas às vezes, coloco aqueles sacos bolhas que vêm nos cartuchos, embalados com mais algumas outras coisas e coloco dentro das bolsas. E teram, fazendo essas bolsas também ficarem armazenadas, sem ter o perigo de estragar ou criar formas estranhas para as nossas bolsas. E dica número 3, é pra guardar os nossos calçados, aqueles calçados mais mudinhos, que às vezes a gente quer guardar, mas acha que não tem onde, e pra ficar visível aos olhos também, eu comprei. Na verdade, eu nem sei se isso aqui era bem uma sapateira, né, eu comprei naquelas lojinhas de 1,99, era pra armazenar mais coisas de banheiro, assim, só que eu acabei adaptando aqui no meu quarto pra colocar, como vocês podem ver aí, sandálias, chinelos, coisas que são menorezinhas, sapatilhas, que dá pra usar, ficam à vista, e não ocupam quase espaço, eu coloquei ela pendurada do lado do meu armário, fica ali num lugar bem à vista, eu consigo ver os meus calçados, e elas estão bem organizadinhas e dispostas num lugar bem legal. Bom, gente, esse então é o primeiro episódio do 3 em 1, eu espero que vocês tenham gostado, e aí, me deixe o feedback de vocês, vocês gostaram mais da dica 1, da dica 2, da dica 3, ou das 3? Espero nos comentários de vocês, tá bom, gente? Beijo, e até a próxima. Tchau!